Hoje eu estou aqui com uma simpatia muito, mas muito conhecida. Eu conheci essa simpatia quando eu tinha lá os meus 16 ou 17 anos, já faz muito tempo. É a simpatia para você influenciar a mente de alguém, para você ter essa pessoa voltada a você do jeito que você deseja. Pode ser um amor, pode ser um amigo, pode ser um patrão, uma patroa, não importa. Você quer que a pessoa aja de acordo com o que de fato você deseja, eu tenho aqui a resposta para essa sua questão. Travo na força da minha querida bumbogira, Dona Maria Padilha, a força poderosa do amor e da conquista. Você vai precisar de um tomate, como nós temos aqui. Vai precisar de um tomate. Você vai fazer um buraco aqui no tomate, olha que simples. Vai pegar um pedaço de papel, onde você tem escrito o nome da pessoa que você quer influenciar. Dobre em sete pedaços, vai ficar bem pequenininho. E você vai colocar aqui, dentro do tomate. Como você quer influenciar, você não quer fazer maldade, você quer que a pessoa aja como você deseja. Pode ser pedido a Dona Maria Padilha, que você quer que a pessoa amada volte, ou que a sua patroa te dê aumento. Você acha que com a bumbogira só age no amor? Age nada. Age na força da intuição, na força do poder, da persuasão. Olha, coloca mel ao redor. Acende uma vela vermelha, como eu coloquei aqui. E vai pedindo a Dona Maria Padilha, que faça com que essa pessoa aja de acordo com o que você deseja. Aí você tampa. E vem aqui com sete palitos. Que vai representar o pedido daquilo que você deseja. E quando você espetar, você mentaliza de fato o que você quer. É bem simples e bem fácil. Não tem dia para fazer. É dentro da sua necessidade, viu? Desta forma. Aqui eu tenho três, seis, sete aqui. Isso, vou colocar aqui. Quando assim você fizer, você vai fazer a seguinte oração. Ó, vou falar, depois você volta o vídeo, quantas vezes você quiser, para guardar a oração. Ó, bumbogira, Dona Maria Padilha das Almas. Trabalhe nesta oferenda e faça com que a pessoa cujo nome está dentro deste tomate, venha agir de acordo com... da forma que eu quero. Influencie-o. Faça agir e pensar. E que essa pessoa não tenha paz antes de fazer aquilo que eu desejo. Claro, e a Dona Maria Padilha, Dona Maria Padilha e Bojubá. É simples, é simples. Ao terminar, o que você acabou de fazer aqui, você pode pegar, se tiver assentamento de bumbogira, você leva até o assentamento. Hoje eu consagrei aqui a minha cozinha dos orixás à Dona Maria Padilha, porque hoje eu estou fazendo os vídeos na força das bumbogiras. Mas eu sei que tem assentamento como eu tenho no meu centro, é muito simples e muito fácil. É só você pegar e deixar aos pés do seu assentamento. Não tem? Deixe aos pés de uma árvore em uma praça. Faça e deixe lá. As pessoas podem me perguntar quantas vezes tem que fazer isso. Eu gosto de fazer assim. Faço hoje, acendo uma vela. Deixo essa vela queimar no dia de hoje e não mexo. No dia seguinte, acendo uma outra vela em cima desse trabalho. No segundo dia, aí sim, eu levo até uma praça e deixo aos pés de uma árvore bonita. Você que vai deixar no seu assentamento, pode deixar dois dias e depois você pode levar até um portão de cemitério ou um encruzilhado. Tá bom? Boa sorte, boas energias e que Dona Maria Padilha, nessa poderosa simpatia do Tomás, para influenciar quem você deseja venha te ajudar.